E aí, Lourinho Neto, onde tá? Ai, tá cansei, viu? Vim correndo. Por que que tu tinha pra me contar, macho? De tão urgente? E aí, fala, manso. E aí? Cara, eu tô te percebendo, tô percebendo que tu tá assim tão pra baixo, triste, pensativo. O que foi que houve, manso? A vida não tem mais sentido. Que isso, cara. Traições, desconsiderações, humilhação, é muita sacanagem. Cara, se preocupa não, tudo vai ser resolvido. Acabou. Quando a pessoa se preocupa com a outra, ela não pensa só em si. É muito difícil suportar isso. Cara, não sei nem o que dizer nessa hora. O fala, manso, é um insensível. Tudo pra ele é... Eu não sei nem o que dizer. E tu quer que eu diga o que, macho? Não é o que eu quero que o fala mansa me diga. Mas é o que o fala mansa realmente pensa quando olha pra mim. Hein? E por que é que ele não diz? Porque o que o fala mansa se importa é só com a felicidade dele. E não com a felicidade do outro. Ele não tá nem aí pro que eu tô sentindo. Como assim? Que papo é esse? Afeto, amor, relacionamento a dois. Pesão, sexo. Eu carente? Querendo dar? E eu falo, mansa, nem aí. Eu vou dar pro primeiro que aparecer. Ei, 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 ei. Bora parar, bora parar. Essa conversa tá muito estranha, Lusinelli. Tá muito estranha ver essa conversa. Não é não? Porque eu disse pra tua mulher hoje de manhã quando ela me falou isso. Tchau. 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 Tchau.